Até 15 de agosto, a Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça vai selecionar propostas de pesquisas de instituições acadêmicas na área de direito. Ao vivo, a repórter Ana Gabriela Salles tem as informações. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. Bom, a seleção faz parte do projeto Pensando o Direito, que pretende equilibrar a produção científica em todas as regiões do Brasil. E as equipes que vencerem, ou seja, que forem selecionadas, vão receber R$ 75 mil para desenvolver a pesquisa. E caso haja participação de algum pesquisador vinculado a instituições do Norte ou Nordeste, esse valor pode chegar a R$ 85 mil. E quem nos dá mais detalhes é Marivaldo Pereira, que é secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Boa noite, secretário. Bom, qual o principal objetivo desse projeto Pensando o Direito? Já foram selecionados quantos projetos? O projeto existe desde 2007, já patrocinou mais de 40 pesquisas e hoje se consolidou como o principal projeto de financiamento à pesquisa jurídica em todo o país. O objetivo do projeto é democratizar o acesso ao processo de elaboração normativa e aproveitar a riqueza do conhecimento produzido na academia para solucionar problemas enfrentados no dia a dia do cidadão brasileiro. Então o Ministério pretende colocar em prática essas propostas? Sem dúvida alguma, grande parte dessas pesquisas são utilizadas para subsidiar o posicionamento do Ministério em relação a várias propostas que estão em tramitação no Congresso Nacional e também para a elaboração de propostas que são encaminhadas pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional. E quem tiver interesse então, quem pode participar? Só pesquisadores com doutorado? Como é que funciona? São pesquisadores com doutorado ligados a universidades que poderão apresentar suas propostas até o dia 15 de agosto e as propostas que se mostrarem mais compatíveis com os temas destacados serão selecionadas. E quais os principais temas? O senhor tem como adiantar aqui para a gente? Entre os principais temas nós temos o tema da execução penal que tem como foco verificar o que acontece com o preso durante a execução penal, se ele tem assistência jurídica, por que o preso acaba ficando abandonado durante a execução penal e acaba cumprindo um tempo muitas vezes superior àquele previsto na condenação como os vários mutirões realizados pelo Poder Judiciário têm demonstrado. Um outro tema de grande relevância é o tema que trata da situação das terras públicas ocupadas ilegalmente. como funciona hoje o procedimento para a retomada dessas terras que poderiam ser utilizadas para reforma agrária ou para outras finalidades, para obras públicas, outras finalidades e acabam gerando tantos conflitos em nosso país. E por fim, um tema de grande importância trata da internalização das normas relacionadas ao Mercosul. Todos sabem que o Brasil tem um procedimento de internalização muito mais dentro do que os outros parceiros do Mercosul e isso acaba gerando alguns problemas. E por que esse incentivo financeiro maior para pesquisadores de instituições do norte e do nordeste do país? Ao longo das últimas edições nós verificamos que essas regiões costumam apresentar poucas propostas. Então o nosso grande objetivo é incentivar a apresentação de propostas dessas regiões para que a riqueza do conhecimento específico dessas regiões esteja presente nas pesquisas e possam nos ajudar no dia a dia. E os critérios de seleção para a gente encerrar? Os critérios serão selecionados aquelas propostas que estejam mais e que apresentem mais subsídios concretos para a elaboração de normas, para alterações normativas e que coincidam com os problemas que nós queremos atacar. Ok, muito obrigada pelas informações, secretário. Vale lembrar que as inscrições terminam dia 15 de agosto e as instituições selecionadas vão ter até março de 2012 para desenvolver as pesquisas. Mais informações no site do Ministério da Justiça. Obrigada. Obrigada. Obrigada.